E hoje nós estamos aqui num lugar bem diferente, bem inusitado, né gente? No carro! Estamos gravando esse vídeo aqui no carro E a gente veio falar sobre o vídeo de ontem Que tem o título Uma coisa invadiu a nossa casa, imagens das câmeras de segurança Então, ontem, se você não assistiu o vídeo, assista, gente Aconteceu uma coisa muito estranha com a gente E eu vou contar um pouquinho pra vocês, como foi? Né, Bel? Tava eu, Bel e Nina Gente, eu não superei até agora, faz um dia também Nem eu, gente, é, foi muito estranho mesmo A gente nem tá em casa, graças a Deus Graças a Deus Pior que a gente adora a nossa casa e a gente tá dando graças a Deus a gente não tá lá, né? É, tava eu, Bel e Nina e a gente foi passear com o Dudu, nosso cachorrinho, né? Como a gente faz todo dia, de manhã, de tarde A gente passeia com ele, é Aí a gente tava passeando numa boa, num lugar onde a gente costuma gravar as novelinhas Um lugar que é bem deserto É, é bem deserto, é E não passa ninguém ali, gente Não tem nem cachorro ali, não passa ninguém É, aí a gente tava andando, normal Porque também ali é pra ladeira e em cima só tem, tipo, duas casas É, não vai ninguém ali Aí a gente tava normal andando Quando, de repente, a gente escutou uma voz falando assim Ei, vocês aí Aí é normal, tá? Alguém tá chamando, a gente olhou pra trás, olhou pros lados Não, já me assistei, gente É, mas de início eu pensei que fosse algum vizinho e tal Mas não tinha ninguém, gente Nós olhamos pra trás e não tinha ninguém Aí a gente já é meio assustada, né? Não precisa de muita coisa pra assustar a gente É, a gente começou a correr E a gente continuava escutando a voz É, a gente, não Acho que foi duas vezes que a gente escutou aí A gente resolveu ir embora É Porque a gente ainda tava andando É Com o Dudu Aí, gente, eu peguei a Nina no colo A Bel pegou o Dudu e metemos o pé É, porque o Dudu, gente Ele fica, ele senta, ele paga Dudu empaca É Aí a gente deu o pé A gente correu, correu Com a Nina no colo, pesada Corremos até em casa E fechamos a porta Até o pior, que o Mau Mau tinha ido no mercado A gente tava sozinha em casa E aí a gente fechou tudo Tá, tranquilo A gente tá dentro de casa Ninguém vai entrar com a porta fechada Você tava bem nervosa Oi? Eu tava bem nervosa Eu também, gente A Gibel queria ligar pro Mau Mau Sério? Mas ele tava na rua Falei, poxa, é melhor não ligar Porque, né, gente Igual quando você ligou Quando a Nina É, gente Eu levei mó bronca Quando a Nina caiu E tem até vídeo aqui no canal Nina caiu feio Ela abriu a boca E o Mau Mau tinha saído Eu liguei pra ele E me deu mó bronca Porque E com razão, né, gente Porque você quando tá na rua Você fica muito assustado, né Então é melhor a gente tentar resolver as coisas Sem assustar a pessoa que tá na rua Não sei que seja muito preciso Dirigindo Só que tá dirigindo Sim Mas eu também só liguei A gente tava até gravando Tava gravando pra vocês Então assiste o vídeo Se vocês não assistiram Estão assistindo esse Corre pra assistir o outro Aí Gente Começaram a jogar pedra na janela Ah, esse foi o pior Acho que foi pior que a voz Gente Foi pior que a voz Porque assim Eu acho que foi a mesma pessoa Coisa, sei lá Que fez isso Porque não pode ser coisa da gente Levar um susto na rua E chegar em casa Levar outro susto Assim É No mesmo dia Na mesma hora Aí Umas pedrinhas pequenas Umas pedrinhas pequenas Também não foi perto do que eu quebrou a janela É Mas fez um barulhão A gente gritou no quarto A gente saiu do quarto Foi pra janela Tinha até uma pedrinha assim Tinha pedrinha Que eu até mostro no vídeo Aí a gente ficou conversando ali no corredor Quando a gente já tinha tido a ideia De olhar nas câmeras de segurança Porque eu queria ir lá fora Aí Ah não Não vamos sair Porque a gente não sabe o que é Que coisa é essa Que tá perseguindo a gente Que quer invadir a nossa casa Aí Mais pedra, gente E a gente tava perto A gente tava perto E aí eu gritei muito Porque Eu gritei muito também É Eu levo muito susto, gente E isso é um susto de verdade, né Não é É, gente A pedrejão da janela da sua casa Tipo quem? Quem? Pior que é quem? Ou seja Tinha alguém ali no jardim Na parte da frente Só que a gente não conseguiu ver A gente tava na janela E não viu Não vimos Aí nós descemos Correndo E Fomos ligar As câmeras de segurança Eu dormorei um pouco até Porque eu nem sabia mexer Mas a gente Aí a Bel conseguiu Colocar a imagem grande Lá da parte da frente Da câmera Que mostra a parte da frente Da nossa casa E não tinha nada É Nem sombra De ninguém Nem Nem Gente Nem bicho Nada O jardim tava normal É Aí nisso O pai chega O mamão chega do mercado Com uma cara assim Tipo Por que que vocês estão assustadas E a gente se assustou com ele também É Porque ele bateu na porta Eu pensei que fosse pessoa Eu também Porque eu já tinha esquecido O pai Eu só tava me focando Nessa coisa É Aí bate na porta Eu vou achar que é o que? Bate na porta Aí a gente começou a contar pra ele Ele também não viu ninguém Lá do lado de fora E aí gente Aí a gente acabou o vídeo A gente acabou o vídeo Eu tava pensando agora No Coisa da Noite A gente vai falar Aham É gente Então A gente foi dormir Eu fiquei muito nervosa Gente Eu tive que dormir no quarto A gente custou dormir Bel dormiu no nosso quarto Eu tava com medo né Porque meu quarto é bem pra janela Assim Eu durmo na janela Então sei lá gente Aí Bel botou um colchãozinho Lá no chão A Nina também Dormimos todo mundo junto E custamos a dormir Já era mais de duas horas da manhã Porque também eu fico muito encucada Eu também gente Eu fico muito encucada E eu sou supersticiosa Assim Uma voz assim A gente não vê E pior que teve uma hora Que todos vocês estavam dormindo Eu ainda tava acordada Assim olhando pro teto Com medo Porque eu sinto Quando a família toda tá dormindo Porque eu tô sozinha gente Eu fiquei com medo É E aí gente A noite também A gente meio que Eu acho que eram mais Quatro horas da manhã A gente escutou de novo Eu acordei com você falando Sim Aí eu não escutei muito Não E não é uma coisa Que só uma pessoa escuta Senão podia ser a impressão Da pessoa No caso nós três Quando a gente tava passeando Quando tudo começou Foi eu, você e a Nina E chamando a gente Agora A questão é Que coisa é essa? Aí o pai ouviu também Porque ele já tava em casa Aí eu tava dormindo O pai ouviu também Ouviu Levantei Fui Olhei lá pra fora Não tinha ninguém E um mistério Rondando a nossa casa Gente Ai meu Deus Ai meu Deus Olha Eu não sei Que coisa é essa Quis invadir a nossa casa Tá perseguindo a gente Aí de manhã Nós resolvemos Ó A gente tinha umas coisas Pra resolver aqui no rio A gente já resolveu vir hoje É Só que a gente antecipou A gente veio hoje Pra gente ficar mais tranquila Porque não dormimos nada A noite passada E pra tranquilizar também Pra gente não ficar com essa coisa Ver se Poxa aqui Então a gente tá seguro A voz tá lá A coisa perseguindo a gente lá A gente tá A gente resolveu fazer esse vídeo aqui Pra Falar com vocês Sobre Atualizações Atualizações do caso Caso a coisa E A gente tem que descobrir A gente tem que descobrir juntos Que coisa é essa Que negócio Que coisa é essa Se é uma pessoa Se é um mistério O que que é Se estão brincando com a gente Ai gente Se for brincadeira Vou ficar com muita raiva Se for brincadeira É de péssimo gosto Porque tacaram pedra na nossa janela Podia ter quebrado a janela Se a janela tivesse aberta Vinha na nossa cara Né Bel É Mas eu acho que a pessoa também Não ia jogar se tivesse aberta É deve ter feito Só pra assustar Não sei gente Também o que pode ser Porque a pessoa Aquilo que eu falei Não sei se Assim Eu não vou falar que não é pessoa Mas é porque assim A gente tava na rua A pessoa falou E não tinha ninguém Então a pessoa ia correr E se esconder tão rápido É Aí é meio já misterioso Misterioso gente Vamos desvendar esse mistério Juntos Juntos E a gente não sabe Que é ainda Né Então vamos desvendar Isso tudo juntos E se tiver atualizações Se tiver novidade Alguma coisa a gente fala A gente volta pra falar E a gente tá aqui no carro sozinha Eu não tô ouvindo nada Desde que a gente chegou no Rio Não escutei mais nada Eu acho que o negócio é lá No condomínio No condomínio mesmo Então foi isso gente Espero que não aconteça mais Que a gente não faça outro vídeo Que essa coisa não seja nada Se a gente sumir já serve Será? Mas Não tô brincando gente Tô brincando Agora enfoquei Tô brincando Se a gente ficar uma semana fora das redes sociais Gente Chame a polícia Tá pressentindo Bela? Não Mas não tô pressentindo Então foi isso gente É melhor terminar por aqui Tchau Por que que você falou isso? Sei lá mãe Você tá achando? Não sei